Música Olá, o FPB Acontece está no ar. Nesta quinta-feira, termina o prazo das inscrições para estágio remunerado no Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Marcos Vital traz os detalhes. Podem inscrever-se ao processo seletivo para vagas de estágio no CCGLA estudantes da UFPB que estejam regularmente matriculados em cursos das áreas de Humanidades, Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação Social, Artes e Mídias Digitais. O processo seletivo irá acontecer em duas etapas. Na primeira fase, os candidatos se submeterão a uma entrevista. Já na segunda, haverá avaliação do coeficiente de rendimento acadêmico, o CRA. Os aprovados do processo seletivo para estágio irão atuar em diversos setores do CCGLA no campus 1 da UFPB em João Pessoa. A carga horária semanal de estágio é de 20 horas e o tempo total de duração do estágio é de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. Os candidatos aprovados ainda farão jus a uma bolsa estágio no valor de R$ 364,00 mensais mais auxílio-transporte. Para saber mais informações sobre o edital e também como se inscrever para vagas de estagiário no CCGLA da UFPB, entre em contato pelo telefone 3216-7330. E também tem oportunidade de estágio no Centro de Ciências Jurídicas. Podem se inscrever alunos dos cursos de Biblioteconomia e Arquivologia. Já para banco de reservas, podem se inscrever estudantes de Secretariado Executivo, Administração e Pedagogia. As inscrições vão até o dia 3 deste mês e são feitas através de formulário disponibilizado no site O FPB Acontece fica por aqui. Até a próxima!